Gira no gira no gira no grado Gira no gira no grado E aí booking no casinho do você esse é louco pra si para o mundo se amarrar ele veio no domadeiro uma pelo pode mandar beba em relação aqui Nhung ваши já deixo ants temi a descrição Vai mandar o peito inteiro Vai ter só um riso nesse vasinho de soror Dança até que dia, com a Lore também vou pôr Mas preste atenção, a Lore, vou te ensinar O vacio, o volante, pra você também Vai mandar Lelec, lec, 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 lec Girando, 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 pulando Girando, girando, girando Lelec, lec, 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 lec Girando, 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 pulando Lelec, lec, 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 lec Girando, 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 oi Do pastinho, do volante, quero ver o pai em todo Esse é o novo empate, vai vir ao se amarrar Ele é muito maneiro, com medo, pode mandar Ele é a liberação aqui no Rio de Janeiro Se você aprender, vai andar o tempo inteiro Hoje eu tô unida nesse pastinho, já chorou Dança até titia, corre também, vovô Vamos ver nossa intensão, agora vou te ensinar Do pastinho, do volante, pra você dando O baré, leque, 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 leque Girando, 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 girando do ar É, direndo, girando, girando Garado, girando, 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 jogando, girando do lado Qui na vida do vivo, do pastinho new volante No pastinho do volante, quero ver o pai em todo O pastinho, no pastinho, o pastinho do volante Música